O serviço deu já manda atenção aqui ó, rompimento. O caminhão rompeu a fibra ali. O cliente nosso ali, aí rompeu. Tem uma fibra bem aqui ó. Agora essa aqui é da outra empresa, Super Connect. O nosso ainda bem que aqui é só drop. A casa é a casa ali ó. Aí tem essa casa aqui que não instalou, que a gente não tá morando mais aqui, o cliente se mudou. Ali é uma reserva. Vamos dar um jeito ver se essa daqui consegue chegar lá. Pode puxar aí. Você que tirou? Foi ou não? Foi ou não? Tá com o conector ou não? Olha! Dá até pra medir se tá com isso não. Ó. Essa aqui é uma fibra nossa. Ó o desengancha aí. Show de bola. Bom que tem muita aí a sobra. Tá chegando em 35. Já está tendo um lado ali. Ali onde rompeu tudo ali. Subiu pra ver. Aqui em cima já ó. Olhando aqui a fibra. Tá normal aqui. Só esse conector que tão velho eu acho. E sujo. Esse cabaço aqui é nosso. Essa reserva. Aqui é o da super. Tá fora arrancado ó. Esse aqui eram os drops que passavam aqui assim. Aí quando puxou arrancou o AS. Olha ainda. Hoje é sábado, final de tarde. Quase uma da tarde. Acho que vai passar o final de semana aí sem internet o povo aí. Da super. Drop aqui. Ó. Até a energia deles aí arrancou também. Foi uma caçamba que passou. A energia deles até fizeram uma ligação nova já. Então tem duas casas aí do lado. Vou colocar até mais alta agora. Não serve isso hein. Já passei aqui pra frente ó. Coloquei o arame de espinar bem aqui. Esse outro drop aqui é nosso também. Tá desocupado ó. 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 melhor é mais melhorar mais sinal e aí a outra ponta tá bem ali fazer emenda nela quem não vai dar pra chegar lá Não fizeram a ligação nova equatorial, a contoneira aqui também arrancou, ele disse, da outra casa ali também. Olha aqui eu faço a emenda, já cortei aqui acho que o tamanho que eu vou usar, fazer a emenda e coloquei embaixo da telha. Usar o conector novo. Olha, tem que refazer o conector lá na caixa ainda. Foi feito aqui. Eu lembro que esse cliente estava com sinal alto mesmo, estava nessa faixa aí. Tem que refazer lá na caixa. No tempo estava sem conector novo. Só a diferença que deu de uma troca de um para o outro. De 35 para agora. Vou colocar embaixo da telha. Coloquei aqui debaixo dessa telha. Olha ali ó. Já está funcionando, mas a gente tem que refazer o conector. Para melhorar esse sinal. Aumentou mais um bebê. É porque tem uma emenda, né? Mas a caixa, se eu não me engano, está a menos 25. Vou lá conferir. Vou colocar essa laser aqui para a mídia de ficar lá. E depois o Felipe desliga para mim fazer o conector lá. Pronto. Vou lá no poste. O poste fica... Passa esse, passa outro no outro. É o poste. Ah, acertei. Vou lá agora. Coloquei o laser para identificar lá. Esqueci até de filmar. Mas é isso. Pronto. Cheguei aqui já. Agora vou colocar... Vou colocar a escada aqui. Vou refazer esse conector. Vou trocar ele também. Vou colocar o novo. Eu lembro que foi usado um... Um... Antigo. Só não tem nada desse Antônio aqui. Vou tirar ele aqui para ver. É ele mesmo. Vou fazer o conector aqui. Já fiz o conector. Já medi aqui, ó. O que que eu falei que está alto? 26. Agora vou... Conectar aqui de novo e testar lá. Já conectei já. Vou fechar aqui e testar lá. Só vou fazer essa vez. Vou fazer outra não. Se funcionou com 29. Então qualquer coisa que chegar a menos. Teste. Lembrando que são... Quatro conector. Né? Duas emendas. No caso, uma emenda. Uma aqui. E outra... A outra lá. E mais uma dentro da UNIU. Teste agora. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto